Música Fala meus grandes queridos amigos do canal Robertson Queiroz Oficial Estamos com um canal secundário Então vou passar uma dica para vocês Semente que dá fogo no galo Que deixa o galo fogoso, que deixa o galo feliz, elétrico Vou passar para vocês aí Uma semente Vamos pegar o celular aqui Aqui ó Essa semente aqui É a tão famosa semente de ninja Aqui ó Aqui ó Essa é a semente de ninja Todos conhecem? Semente para pintar silgo Para pássaros, né? Para dar energia aos pássaros, né? E há muitos anos Eu uso no galo E agora resolvi passar para os queridos amigos Eu vou limpar O nosso galo aqui E vou bater num bate-papo com vocês Curizada Eu vou pedir agora Mais do que nunca A grande colaboração de vocês Se inscrever No nosso canal É o O outro canal Robertson Queiroz A gente vai dar um tempo com ele E vamos estar trabalhando mais nessa daqui Ó Vamos limpar esse garoto aqui Vamos deixar ele bem bonito Robert Como é que eu uso a semente de ninja? A semente de ninja Você pode comprar um canudo Desses Desses canudo grosso aqui De copo Que vocês tomam em casa mesmo Tem na sorveteria Vocês vão fazer o que com esse canudo? Como vocês podem ver Eu coloquei semente de ninja aqui A gente vai fazer assim Vai encher esse canudo aqui Vai encher esse canudo aqui E vai dar direto no bico do galo A semente de ninja Por que que tem que dar semente de ninja Direto na boca do galo? Como vocês podem ver aqui A semente é uma semente tão fina Que se você misturar ela Nas outras sementes Tudo que se dá para os galos Os galos não comem Fica no fundo Fica grudado na No potinho Então o jeito certo De dar semente de ninja é assim Então preste bem atenção Encher o canudinho Encher o canudinho Você vai abrir o bico do galo Normal E ó Ó Ó Viu? Essa dica aqui Da semente de ninja É extraordinária Pode fazer aí Com 10 dias Você já vai ver A diferença em seu galo Tá bom? Pode usar essa técnica aí Que é uma técnica garantida Quando botava briga E peleias Em torneios nacionais Essa técnica aqui Eu sempre usei Quem trabalhou comigo sabe Baizinho Ribas Os caras extraordinários aí Do nosso Ceará Um grande abraço Para vocês Tudo de bom Na vida de vocês A gente já não se viu mais Mas vocês sabem Mas vocês sabem Que essa dica aqui É tiro né Piazada Vocês trabalharam comigo Vocês sabem o que que é Não Semente de ninja É mundial Mundial Para foguear seus galos Como é que você pode dar? Você pode dar Sempre quando você Revolta os galos Aqui eu mexo meus galos Segunda, quarta e sexta Então segunda, quarta e sexta Você pode dar Um canudinho Desse daqui Para o teu galo Que só vai fazer Muito bem Grande abraço para vocês Tudo de bom